Saudações meus irmãos, Deus nos abençoe. Hoje o mundo se comoveu com esse vídeo do Papa Francisco. Ele enviou uma mensagem de vídeo para uma jovem, que está em fase terminal. Os médicos disseram que ela pode falecer a qualquer momento. Seu desejo era poder ir à jornada mundial da juventude. Edna Rodrigues tem 17 anos. Ela é portuguesa e sofre de uma doença terminal. Edna escreveu uma carta ao Papa Francisco para notificá-lo de sua condição de saúde. Na carta, Edna escreveu. Por motivos de saúde não vou conseguir acompanhá-lo. Na jornada mundial da juventude fisicamente, quando soube que as jornadas iam ser feitas em Portugal, fiquei muito feliz, porque sempre que vejo o Papa na televisão falando, sinto-me bem, como se não tivesse nenhuma doença que me impedisse de participar da jornada mundial da juventude. Edna, que pertence à paróquia de São Maximiliano Coulby, em Lisboa, conta que há alguns dias, o médico lhe disse que sua morte acontecerá em breve. Fiquei muito triste porque achei que não ia conseguir ir à jornada mundial da juventude, nem ver o Papa como sempre sonhei. Decidi então escrever-lhe uma carta para que saiba o quanto significa e a sua importância para mim e para a minha família. Escreveu Edna, que termina a carta com um pedido de orações ao Papa, do qual se despede com carinho. Francisco recebeu a carta e gravou esse pequeno vídeo, onde agradece a Edna Rodrigues a sua ternura. Edna, recebi tua carta. Obrigada. Obrigada pela sua ternura e pela paz que tens no coração. Essa paz é como uma semelha que se siembra no coração de todos os que te vemos, de todos os que falam contigo. Obrigada. Te acompanho neste viaje que estás fazendo. Te acompanho e sei que vais ser bem recebida. Te acompanho rezando por vos, rezando contigo e mirando a Jesus que sempre nos espera. Obrigada. E agora te dou a bendição para que também te dê força neste viaje. Obrigada. E por favor, reza por mim. tchau. 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 Tchau.